Tenho o vicio music, tenho o vicio music, tenho o vicenho, 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 vicenho Vicio musical, sofro de abstinência se falta um funk Todos que são como eu se dediquem, acreditem no som e alcance O recalque é normal, a inveja se ataca ao ver um progresso Só fazem isso por terem motivos que envolvem ideia de regresso Choram com o nosso sucesso, dá não gostei no YouTube Criticas pé de chinelo, meu Deus, como o recalque se ilude Chama lá no Facebook e sem mais nem menos já vem perguntar Salve, tá liso, tranquilo? Qual foi, irmãozinho? Parou de cantar? Não, eu nem vou parar, enquanto o talento me acompanhar Posso não ser ou mais rica, mas não sou modinha, eu vim pra ficar O que pode me acabar é o mesmo veneno que vem me inspirar Vários não entendem isso, por isso eu deixo no particular Eu sou letrista no estilo das antigas Eu sou do tipo que nem liga pra vida Eu sou tristeza junto com alegria Zumbi por algumas noites, mas um cidadão de respeito de dia Eu sou letrista no estilo das antigas Eu sou do tipo que nem liga pra vida Eu sou tristeza junto com alegria Zumbi por algumas noites, mas um cidadão de respeito de dia Vários amigos deviam que estavam comigo junto até o fim Hoje em dia se foram por não aceitarem o louco assim Queriam sim me ver bem, mas eu não me senti à vontade com isso Hoje eu tô acostumado a ano ser louco e ter seu construído Outros me deram conselhos que me induziram a continuar Todos me chamam de louco pelo meu talento de improvisar Então foda-se a fama, foda-se a grana, nunca curti essa deve Vivo de letra e loucura lá no morro doce da zona oeste Eu sou letrista no estilo das antigas Eu sou do tipo que nem liga pra vida Eu sou tristeza junto com alegria Zumbi por algumas noites, mas um cidadão de respeito de dia Eu sou letrista no estilo das antigas Eu sou do tipo que nem liga pra vida Eu sou tristeza junto com alegria Zumbi por algumas noites, mas um cidadão de respeito de dia Zumbi por algumas noites, mas um cidadão de respeito de dia Zumbi por algumas noites, mas um cidadão de respeito de dia